Uma explosão maior, uma explosão maior Agora, agora Depois, depois o neto da irmã É glória Depois ele vai cantar Depois ele vai cantar O que na raiva? 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 E o que na raiva? O que na raiva? Se puder antes каким- electricity Que serve uma glória fulgurando a terra E s'enfxá uma na raiva rápida O que na raiva? O que na raiva? Que Visa sobre mim Mas não vamos nos julgar, nos darmos suas questões Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer O Deus impossível não desistiu de mim O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer E o Deus impossível não desistiu de mim É forte meu amigo Sérgio Sua testa me sustenta e me faz permanecer E o Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer Amém. 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 Amém.